E é bem triste Hum, não, eu não enviei a tempo Nossa, eu vou perder essa aqui Ah, tinha um gordo aqui? Hum, guarda Ai, eu tô ferrado Eu tô ferrado, eu tô ferrado, eu tô ferrado Caralho, eu dobrei muito Cara, eu dropei em cima e vim É, eu tô brincando com a morte aqui, velho Essa jibita não mata ninguém hoje em dia, velho Cara, mas olha Surpreendente a situação aqui pra mim O Júpiter não mata ninguém, velho Tô começando a avançar em mim Caralho, tem uma galera ali, velho Ai, ai, ai Tem um brasa mal-humorado aí Batei o sino Aí, very nice Cara, que coisa horrível essas escopetas, velho Chutei, chutei Porra Difícil pra caralho de acertar em alguém Ai, essa jibita não mata ninguém Tem uma mega aqui Tá, foi uma mega e uma lucina É, não dá pra jogar de jibita Negocinho é muito ruim Uou Ai, ele quer matar, hein Cara, é muito foda Sim É uma saiba Quase peguei esse cara Quase matei ela Toma Tem um cara que caiu aí E cara não viu Ih, rapaz Peguei essa aí, fio Peguei o cap Tem outro cap aqui Peguei outro cap É, mais ou menos aqui na minha frente Hum, falta uma lição bem na hora Ainda não Ih, acho que eu vou matar Matei Ó, tem um dentro aqui Primeiro andar, aparentemente Peguei Só eles Nos contender aqui Pô, dei 108 Peguei muito Pô, nem vi pato Nem vi pato Patores e no pato Eu vi, eu vi Fui, hein Caralho Tá em cima 118 Caralho Caralho Pior que ele tá muito, muito quebrado Jovem Pô, mano Nem tô com o Nick Axone Olha aí Você Aí, GG Cara, você não O iPad Por padrão Já tem mais tela É, o Fobb tem Bastante influência nisso O cara pegou um corete verde Ai, não Taca a mãozinha aqui rapidinho Tá em cima Pinei, pinei Tem um cara em cima Tem um cara em cima E embaixo Olha aí Agora eu não pinei O cara no carro Saiu, né Pô, essa barzinha aqui O cara meteu o louco Tem cara na direita Eita O cara lá no outro lado Peguei um Pinei pra caralho Cara, o que que eu tô pinando hoje É brincadeira, hein Cara de corete louco Tão me massacrando Peguei um MKR Uau Peguei Peguei Cara, não carrega Acabou-se tudo aqui, ó O cara foi direto pra ti, velho Ih, era só ele aqui Ah, não tem Tem cara aqui Só eles dois aqui Que isso? Ah, isso aqui é do veículo Tem cara aí na direita Bras aí Nossa, o cara caiu lá em cima Ah não Tem uma galera ali, tá? Ah, dá o piloto aí Só entra Hum, foi Tem um cara do meu lado Tem O 84 nele, tem um cara se correndo aqui dentro, eu acho Um cantinho aí, ó É, em segundo andar Caralho, pegou tudo na frente Tem uma cabeçola dele Tem mais um Nossa senhora O cara saiu daqui, vem Mentira que isso ia na orelha, vem Não tem nada Vai vir um por um aqui Eu só falta o guardinha agora Sai Não vou matar, vem Matei Aí Será que ele chegou a matar o guardinha? Aqui, ó Mataram uma fantasma Matei um Ah, ele vai morrer agora Ai, eu tô morto Eu tô morto Tarei por pouco Eu não morro pra vocês Puta merda Puta merda Me fodeu Nossa, velho O cara tava campeirado Atrás de uma pedra Toma ele Toma ele Quê? O cara, ele usou o loot bag dentro do teu bagulho, velho Tudo pra cá Tchau